Olá pessoal, nesta aula iremos abordar um tema recorrente em concurso público. O tema chama-se Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. A parte da Teoria Geral dos Direitos Fundamentais é um tema que sempre tem caído em provas de concurso público. Vejam bem, quando a gente fala em Teoria Geral dos Direitos Fundamentais, primeiro é importante a gente ter a noção da visão topográfica dos direitos fundamentais. Nós precisamos saber onde está alocado os direitos fundamentais na nossa Constituição Federal. É importante nós percebermos que os direitos fundamentais, eles estão prescritos em cinco, isso mesmo, vou repetir, cinco capítulos da nossa Constituição Federal. Fica no livro 2. No livro 2 da Constituição, nós temos os chamados Direitos Fundamentais. No capítulo 1º, nós temos os chamados Direitos Individuais e os Direitos Coletivos. Aí aborda-se os direitos individuais e coletivos no artigo 5º. O artigo 5º, ele trata dos direitos individuais e os direitos coletivos, também das garantias, né? No capítulo 2 do livro 2 da Constituição Federal, nós temos os chamados Direitos Sociais. Os Direitos Sociais, eles estão entre o artigo 6º e o artigo 11 da Constituição Federal. Por sua vez, na sequência, no capítulo 3, nós temos os chamados Direitos de Nacionalidade. Próximo capítulo, capítulo 4, nós temos os Direitos Políticos. E para finalizar, os Partidos Políticos. Então, topograficamente, eu vou mostrar aqui a vocês na tela, topograficamente, nós temos aqui os Direitos Fundamentais. Os Direitos Individuais e Coletivos, no artigo 5º. Os Direitos Sociais, que vai do artigo 6º ao artigo 11. Os Direitos de Nacionalidade, o artigo 12 e o artigo 13. Nós temos os Direitos Políticos, artigo 14, 15 e o 16. E para finalizar, nós temos os chamados Partidos Políticos, no artigo 17. Então, essa é a visão topográfica que você deve ter para a prova que trate sobre Direitos Fundamentais. Um outro conceito importantíssimo que nós devemos ter já no início é saber os chamados Direitos Fundamentais e os Direitos Humanos. Existem algumas distinções, ou uma distinção apenas, entre o que nós chamamos Direitos Humanos e Direitos Fundamentais. Nós precisamos compreender que os Direitos Humanos e os Direitos Fundamentais, numa visão conceitual, é a mesma coisa. Então, Direito Humano e Direito Fundamental possuem o mesmo conceito. E o que é Direito Humano e o que é Direito Fundamental? Direito Humano e Direito Fundamental são direitos imanentes à pessoa humana que digam respeito a... Seria bom anotar esses três tópicos. Primeiro, limitação da atuação do poder do Estado. Então, é importante saber que o Direito Fundamental e o Direito Humano foram prescritos para limitar a atuação do poder do Estado. Mas não só isso. Eles consagram dois grandes princípios que fundamentam os Direitos Humanos e os Direitos Fundamentais, que é o princípio da igualdade e o da dignidade da pessoa humana. Então, os três pilares dos Direitos Fundamentais e dos Direitos Humanos, cujo conceito é o mesmo, é justamente o de que os Direitos Fundamentais e os Direitos Humanos, eles são direitos consagrados à pessoa com vistas a limitar a atuação do Estado, bem como consagrar ou reconhecer os chamados direitos de igualdade e a dignidade da pessoa humana. Aí, com esse conceito, dá para você compreender que Direito Humano e Direito Fundamental eles possuem, claro, a mesma base teórica. No entanto, possuem uma distinção específica. Existe uma diferença específica entre o Direito Fundamental e o Direito Humano. Essa distinção específica repousa justamente no âmbito de incidência. Enquanto o Direito Humano é consagrado no âmbito internacional, nós estamos falando aí, portanto, de reconhecimento de um direito no âmbito internacional, todo direito que disser respeito à limitação da atuação do poder do Estado, disser respeito ao princípio da igualdade, da dignidade da pessoa humana, no âmbito internacional, os países formatando um tratado internacional ou uma convenção internacional para consagrar direitos humanos, estaremos diante, aí, claro, dos direitos humanos. Então, os direitos humanos possuem uma consagração internacional. O âmbito de incidência dele é internacional, diferentemente dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais possuem esse mesmo conceito, mas os direitos fundamentais, o âmbito de incidência deles, é justamente no âmbito interno. Então, quando você tem um direito que diga respeito à limitação da atuação do poder do Estado, bem como um direito que diga respeito ao princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana, estaremos diante de um direito fundamental se ele estiver adstrito a um país na Constituição Federal daquele país. Tá certo? Por essa razão, nós temos o parágrafo terceiro. E só compreendendo esse conceito é que você consegue melhor observar o parágrafo terceiro do artigo quinto. Tem gente que lê o parágrafo terceiro do artigo quinto e não consegue compreender a incidência dele. Você vai compreender agora. Vamos fazer uma leitura do parágrafo terceiro? Aqui, ó. Olha, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional. Olha, quando ele fala tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Veja que o âmbito de incidência dos direitos humanos está relacionado em tratados e convenções internacionais. Agora, vamos lá. Veja, o que a Constituição está consagrando. Se um direito humano for aprovar no âmbito internacional e ele, ao ser internalizado aqui no Brasil, receber esse quórum de três quintos, bem como cumprir esse formalismo da aprovação nas duas casas do Poder Legislativo, que nós sabemos, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nós sabemos que o Poder Legislativo Federal é bicameral, são duas câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, se um direito humano aprovado internacionalmente, ele foi internalizado aqui no Brasil, e aqui no Brasil foi aprovado nas duas casas, em dois turnos de votação, e tiver o quórum de três quintos, ele será um direito fundamental. Ele entrará no Brasil como uma emenda à Constituição. Possuirá natureza jurídica de Constituição. Tá certo? De um direito fundamental, de um direito constitucional. Diferentemente, se ele não conseguir esse quórum. Se ele não consegue esse quórum, nós vamos ver, daqui a um pouquinho, ainda nesta aula, que é possível ele possuir uma outra natureza jurídica, o Tratado sobre Direitos Humanos, que é justamente a natureza jurídica de uma norma supra-legal. Tá bom, gente? Então, no primeiro momento, é interessante compreender essa diferença entre direito humano e direito fundamental. De um ponto de vista de conceito, são a mesma coisa, mas eles diferem no que se refere ao âmbito de incidência. Tá bom? E aí, vamos para mais um tópico da nossa aula, tópico 3, vamos para o tópico referente ao rol exemplificativo dos direitos fundamentais. Primeiramente, uma diferença. Diferença entre rol exemplificativo e rol taxativo. Olha só. Quando nós falamos de rol exemplificativo, eu estou dizendo que é um rol de direitos que está ali consagrado, mas que pode haver consagração de outros direitos, ou que nós podemos encontrar esses direitos em outros lugares. Quando eu falo em rol taxativo, também chamado de exaustivo, ou taxativo ou exaustivo, as expressões são sinônimas, eu estou dizendo que o rol é aquele que está ali e não pode haver mais consagração de mais nenhum outros. Aí vem a dica para a prova de vocês. Primeira dica excelente de hoje. Qual é? O rol de direitos que está ali no livro 2, que forma aqueles 5 capítulos dos direitos fundamentais, esse rol é um rol exemplificativo. Está certo? Então, os direitos fundamentais, eles não se singem, não estão restritos àqueles 5 capítulos que nós acabamos de ver dos chamados direitos fundamentais. não, nós podemos encontrar outros direitos fundamentais espalhados pelo próprio texto da Constituição. Um exemplo, trouxe aqui, tem três exemplos aí clássicos, os direitos econômicos, a educação e o meio ambiente. Vejam só, os direitos econômicos estão no artigo 170, fora dos 5 capítulos do título 2 da Constituição Federal. A educação está no artigo 205 e o meio ambiente no artigo 225. Está certo? Só para a gente arrematar esse tema, eu queria ler com vocês o parágrafo 2 do artigo 5º, que dá essa direção de que o rol é exemplificativo e não taxativo ou exaustivo. Olha só o que diz o parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem, se não excluem, significa dizer que é possível acrescentar ainda mais, não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. significando dizer que o rol é exemplificativo e não é taxativo, não é exaustivo. Está certo, gente? Então, nesse tema aí, é importante a gente compreender que o rol dos direitos fundamentais é um rol exemplificativo. Podemos até incluir como fundamento desse nosso argumento o fato de que pode haver acréscimos. se um tratado de direito humano foi incorporado aqui no Brasil, como nós já vimos aqui no parágrafo 3º do artigo 5º, passar pelas duas casas, por dois turnos de votação e tiver um quórum de 3 quintos, ele entrará como natureza constitucional, como emenda. Vai entrar como direito fundamental. Está certo? Então, isso também é mais um argumento para poder justificar o rol exemplificativo dos direitos fundamentais. Passemos, então, para o nosso próximo ponto. O próximo ponto é a distinção entre os chamados direitos e as garantias. Nós temos que compreender que existem diferenças entre os direitos, que são consagrados, e as garantias. Os direitos, eles possuem um caráter muito mais preceptivo de reconhecimento, de declaração. Os direitos, eles são declarados, está certo? E aí, claro, é importante a gente saber que os direitos são os chamados bens jurídicos da vida. Se os bens jurídicos que estão sendo reconhecidos dizem respeito à pessoa humana, limitam a atuação do poder do Estado, reconhecem o princípio da igualdade e a dignidade da pessoa humana, estaremos diante dos chamados direitos fundamentais. Então, todo direito é um bem jurídico da vida. Vamos dar um exemplo? A própria vida é um bem jurídico, é o nosso maior bem jurídico, é a vida, né? Sem vida, a gente não consegue consagrar nenhum outro tipo de direito. Mas não só a vida nós temos. A liberdade de locomoção é um direito. Liberdade de associação é um direito. Propriedade é outro direito, é outro bem jurídico da vida consagrado com um viés fundamental. Então, tudo isso que eu acabei de falar são exemplos de direitos. O que são direitos? Bens jurídicos. Por outro lado, o constituinte, ele se preocupou em não só reconhecer os direitos, não só declarar os direitos fundamentais, ele também se preocupou em fazer ou criar mecanismos de proteção desses direitos. Vejam, quando eu falo em um direito, eu falo em um reconhecimento. Quando eu falo em garantia, eu falo em instrumentos de proteção. As garantias, portanto, são instrumentos de proteção para os direitos. Vamos dar um exemplo clássico de um direito que já utilizamos. Liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção é um direito, é um bem jurídico consagrado. E a Constituição traz várias garantias no que se refere à liberdade de locomoção. Um exemplo de uma garantia no que se refere à liberdade de locomoção é a impossibilidade da prisão de um civil salvo nas hipóteses de flagrante delito ou ordem judicial devidamente fundamentada. Então, um civil, eu digo civil porque o militar ainda tem outra possibilidade, porque o militar pode ser preso por uma questão disciplinar. A própria Constituição ressalva a condição do militar. Mas um civil só pode ser preso em duas hipóteses. A primeira, se estiver cometendo um crime e for pego em flagrante delito. Então, flagrante delito e ordem judicial devidamente fundamentada são os dois exemplos aí de garantias que protegem a liberdade de locomoção. Veja que essas garantias vão proteger a liberdade de locomoção. Elas servem para proteção. Dentro das garantias estão ou temos os chamados remédios ou ações constitucionais. Os remédios ou ações constitucionais são espécies de garantias. Um exemplo dessa espécie de garantia nós podemos utilizar nessa nossa hipótese. Imagine um caso em que uma pessoa ela é presa, tiram a liberdade da locomoção dela sem que seja uma hipótese de flagrante delito e sem que seja uma hipótese de ordem judicial. Opa! Essa prisão é ilegal. Se essa prisão é ilegal ele tem que ser solto. Surge aí um mecanismo de ação uma ação que está dentro da garantia é uma subespécie das garantias são as chamadas ações constitucionais ou remédios constitucionais que nesse caso é o habeas corpus. Vamos tratar do habeas corpus também mas desde já eu preciso que você tenha essa noção de diferença entre um direito e uma garantia. Está certo? Vamos para o nosso próximo assunto esse é um assunto muito cobrado em concurso público e eu queria que você parasse um pouco aí para compreender essa visão do assunto da forma como eu vou abordar ele para vocês porque eu queria que vocês entendessem e não simplesmente decorassem esse ponto que trata da chamada evolução histórica dos direitos fundamentais. eu vou tentar explicar essa evolução histórica em poucos minutos para que você possa compreender e depois passarei com vocês aqui na tela um resumo dessa evolução histórica. Na verdade tudo isso começou essa teoria essa teorização da evolução histórica dos direitos fundamentais começou com uma palestra fornecida por Karel Vaseck em 1979 onde ele tentou sistematizar essa evolução histórica dos direitos fundamentais e é justamente essa base teórica que eu quero passar para vocês. Antes do século XVIII logicamente que nós tínhamos de forma bem rudimentar bem simples a consagração de direitos fundamentais. Na verdade era muito pontual. Antes do século XVIII apenas a Inglaterra a Inglaterra foi digamos assim o primeiro país a consagrar alguns direitos fundamentais. Não todos lógico mas alguns um exemplo nós podemos ter na Constituição de 1215 do rei João sem terra. Essa Constituição inglesa de 1215 trouxe alguns direitos fundamentais tais como o direito de propriedade a liberdade de locomoção trouxe também o princípio do devido processo legal e as bases iniciais do que hoje nós temos no chamado Tribunal do Júri. Então a Constituição de 1215 na Inglaterra ela foi paradigma porque na história não existiam outros exemplos claros de Constituições em que consagrasse direitos fundamentais mas foi isolado. A Constituição inglesa também era uma Constituição não escrita. é por essa razão que a doutrina e essa palestra feita por Karel Vazak consagra como primeira geração ou dimensão dos direitos fundamentais ou seja o momento inicial da consagração dos direitos fundamentais o século XVIII. Então o século XVIII ele é paradigma como o rompimento do Estado que antes era absolutista o rei podia fazer tudo. o rei ele não errava. Existe até uma célebre frase do rei Luís XIV da França certa vez ele disse Latar Césimo A que significa o Estado sou eu para você ver como era o pensamento do absolutismo reinante naquela época. Então para os Estados antes do século XVIII o rei ele não errava. O rei ele estava acima das leis mas o povo devia respeito às leis não o rei não o Estado. É a partir do momento em que as constituições escritas dos Estados Unidos da América em 1787 e da França em 1791 começaram a consagrar de forma escrita os chamados direitos fundamentais limitando a atuação do poder do Estado colocando o Estado em situação de necessário cumprimento do que se está na lei é que nós temos o pontapé inicial dos chamados direitos fundamentais como tendência no mundo. Portanto é só a partir da Constituição dos Estados Unidos e da França respectivamente em 1787 e 1791 que nós temos a primeira geração ou dimensão dos direitos fundamentais. A partir daí o Estado ele deixa o absolutismo para trás da monarquia passando aí para uma nova fase uma nova era do Estado chamado Estado de Direito. Claro que essa época nós estávamos em um momento histórico do liberalismo econômico laissez-faire laissez-passer dos franceses então claro que as Constituições começaram a consagrar de início aqueles chamados direitos de liberdade se consagra o direito à vida se consagra a liberdade de locomoção se consagra a liberdade de associação se consagra a possibilidade da propriedade esses direitos chamados direitos civis começam a ser consagrados a partir daí bem como os direitos também políticos começam a surgir nesse momento por uma razão histórica clara nós tivemos aí a Revolução Francesa que deu aí as bases da Constituição Francesa de 1791 cuja busca incensante para que o povo pudesse também participar da vida política do Estado isso ficava muito claro naquela época você veja pouco antes da Revolução Francesa nós tivemos uma cartilha uma cartilha foi divulgada por um abade o abade Emmanuel Iosef C.E.S. que escreveu uma cartilha chamada que significa o que é o terceiro Estado justamente porque ele via de um lado o clero de outro lado a nobreza juntamente com a realeza e o povo sem poder participar da vida ativa do Estado e nessa conjuntura política falei da conjuntura econômica que deu base aos direitos de liberdade mas nessa conjuntura política nós temos a consagração dos direitos políticos dando possibilidade de o povo também participar da vida ativa política então é nesse primeiro momento em que nós temos a consagração dos chamados direitos de primeira geração ou dimensão chamados direitos civis e direitos políticos o Estado sai o Estado daquele Estado absoluto o absenteísmo político daquela época entrando agora no chamado Estado de Direito então essa consagração de direitos civis e de direitos políticos dão um pontapé inicial para os chamados direitos fundamentais tá certo? esses direitos de primeira geração ou dimensão também são chamados de direitos negativos justamente porque consagram os chamados direitos de liberdade tá bom? mas a história ela não é estanque ela é dinâmica e aí nós tivemos um evento catastrófico para a humanidade especificamente para a Europa que foi a primeira guerra mundial que foi uma guerra eminentemente europeia né? então na primeira guerra mundial nós tivemos um grande problema que causou no mundo uma grave crise econômica e um desequilíbrio econômico enorme enquanto alguns países estavam alguns pouquíssimos países se sobressaíram na primeira guerra a maior parte do mundo estava em franco declínio então nós tivemos uma grave crise econômica essa grave crise econômica decorrente da primeira guerra mundial inclusive ela deu em sejo até posteriormente até uma crise econômica nos próprios Estados Unidos a guerra acabou-se em 1919 18 para 19 e 10 anos depois nos Estados Unidos a bolsa de Nova Iorque ela quebra em 1929 a bolsa de Nova Iorque quebra justamente por essa grave crise econômica e aí nós temos aí de um lado de um lado nós temos pessoas que saíram até um pouco fortalecidas mas a grande maioria da população saiu em situação de vulnerabilidade por essa razão por essa grave crise econômica e nós sabemos que na primeira guerra mundial a Alemanha perdeu a guerra a Áustria e a Hungria e a Alemanha se aliaram contra a Inglaterra e a França a Inglaterra e a França saem vencedoras da primeira guerra mundial e obrigam os vencedores obrigam que a Alemanha assine um pacto um tratado chamado tratado de Versalhes que foi assinado em 1919 e deu algumas obrigações à Alemanha dentre eles a de se desmilitarizar e que acabar com o seu exército militar pagar uma indenização para os países vencedores perder parte do seu território e instituir uma república essa república instituída foi a chamada república de Weimar tá certo? porque eu estou falando nisso porque essa república de Weimar foi justamente a república em que teve a primeira constituição a primeira não na verdade foi a segunda porque a primeira constituição foi em 1917 foi a constituição mexicana mas a constituição de 1919 da Alemanha chamada constituição de Weimar juntamente com a constituição mexicana trouxeram os chamados direitos sociais direitos econômicos e direitos culturais esses direitos sociais econômicos e culturais eles tinham uma base teórica muito clara qual é? trazer esse pessoal que estava em situação de desigualdade para que eles pudessem ter mais igualdade a isso nós damos o nome de igualdade no sentido material ou seja tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de suas desigualdades mas a história ela obviamente como nós falamos ela seguiu seu curso e aí nós tivemos o evento da segunda grande guerra mundial e a segunda guerra mundial trouxe a necessidade de um repensamento jurídico no que se refere a pessoa humana depois que os soldados ingleses e americanos entram nos campos de concentração filmam os campos de concentração fica muito claro e evidente essa questão da dignidade da pessoa humana do reconhecimento de direitos referentes a toda e qualquer pessoa independentemente de nacionalidade de corpo de sexo de raça enfim independentemente de qualquer coisa todos devem ser tratados como pessoas parece até redundante mas a declaração universal dos direitos humanos que é um paradigma para essa geração a terceira geração ou dimensão né ela prescreve o seguinte todos todas as pessoas devem ser tratadas como pessoas parece redundância mas naquela época não era então vejam observem os direitos de segunda geração ou dimensão que prescreviam o princípio da igualdade eram chamados direitos positivos porque o Estado tinha a obrigação agora de começar a fazer algo pelas pessoas já os direitos de terceira geração ou dimensão estão muito mais ligados à natureza da pessoa então é por isso que na sua palestra Caralvaza que ele conclui justamente indicando o lema da revolução francesa como base dessas três gerações ou dimensões primeira geração ou dimensão fator liberdade segunda geração ou dimensão fator igualdade terceira geração ou dimensão fator fraternidade liberdade igualdade fraternidade fraternidade primeira segunda e terceira geração respectivamente vejam que aí está essa base teórica da que nós chamamos de evolução histórica dos direitos fundamentais os direitos de primeira que são direitos de liberdade são direitos negativos os direitos de segunda geração ou dimensão surge aí primeira constituição a consagrar foi a constituição de 1917 a constituição mexicana traz aí os direitos do trabalhador direitos previdenciários depois a constituição de Weimar em 1919 e pós segunda guerra mundial nós começamos a ter a consagração dos chamados direitos de terceira geração ou dimensão chamados direitos de fraternidade ou de solidariedade aí temos como exemplo alguns direitos da terceira geração ou dimensão temos como exemplo o meio ambiente são exemplos o direito do consumidor também é exemplo dessa geração ou dimensão exemplo da primeira direitos de liberdade exemplo da segunda os direitos sociais do trabalhador da previdência saúde tudo isso surge nessa segunda geração ou dimensão e os direitos de terceira os direitos de fraternidade que são os direitos justamente ligados à dignidade da pessoa humana aí está essas três gerações que foi a base teórica original de Karel Vazak mas atualmente no Brasil tem se colocado em alguns livros uma quarta e uma quinta geração ou dimensão a quarta geração estaria ligada muito mais à universalização das instituições democráticas essa universalização da democracia seria os direitos de quarta geração ou dimensão até quem diga que essa quarta geração ou dimensão também está ligada à manipulação genética e uma quinta geração ou dimensão a atual seria o direito à paz porque se eventualmente nós tivermos uma nova guerra mundial provavelmente a humanidade não mais existirá então a quinta geração ou dimensão seria o direito à paz e aí vamos ver de forma resumida para a gente fechar esse bloco aqui na sua tela veja bem primeira geração ou dimensão só para fazer uma revisão liberdade direitos civis e direitos políticos segunda geração ou dimensão igualdade no sentido material direitos sociais terceira geração ou dimensão fraternidade ou solidariedade quarta universalização institucional da democracia e a quinta direito à paz fechando esse bloco é importante destacar quando nós passamos da primeira para a segunda geração os direitos de primeira não se acabaram muito pelo contrário eles foram puxados para a segunda ou seja não se tem a ideia porque quando a gente fala em geração dá a ideia de substituição mas não é não há substituição tá certo por isso que eu tomei cuidado em colocar as duas expressões que caem em concurso pode cair tanto como geração como 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 dimensão tá certo então é importante saber que os direitos eles não foram excluídos a partir do momento em que se passa por uma nova geração ou dimensão muito pelo contrário eles foram levados quando nós chegamos na segunda geração ou dimensão os direitos de primeira foram juntos chegou-se na terceira os direitos de primeira e segunda também foram juntos tá certo assim a gente encerra esse bloco no próximo bloco nós continuaremos com a teoria geral dos direitos fundamentais última tia cia e e e e e Tchau, tchau.